Gente linda e maravilhosa, estamos aqui para mais um vídeo e sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com provocações de maneira positiva. Muitas vezes somos alvos de provocações que nos afetam profundamente e saber como reagir a todas essas provocações fazem toda a diferença. Você chegou agora, não me conhece. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Jane Lucco, fundadora do canal do Jane Lucco Aloha. E este canal é para te ajudar a mudar a sua maneira de pensar e a sua maneira de reagir para que finalmente você manifeste a vida dos seus sonhos. Porque se a vida está difícil, se as coisas não estão bem, é porque algo você está fazendo de errado. Então vamos lá juntos descobrir o que é que está acontecendo e aonde é que nós estamos errando. para que a nossa capacidade de manifestar aumente, que a nossa vida consiga fluir no fluxo da prosperidade, da saúde financeira. Tá bom? Então, se você não é inscrito ainda, aproveita, já se inscreve no canal, dá o seu joinha e toca no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Você por acaso já foi provocado ou insultado e não sabia o que fazer ou como reagir? Bem, hoje nós vamos ver e aprender uma maneira eficaz a lidar com isso sem alimentar o prazer do provocador. Porque sim, quando nós revidamos, nós estamos alimentando o prazer do provocador. Porque na verdade é bem isso, o provocador ele joga o veneno e você reage da forma como ele quer que você reaja. Ele sem querer te manipula. E o que você acha de começar a lidar de uma maneira diferente? Eu sei que é muito, muito, muito difícil chamar de abençoado o provocador de uma briga, de uma discussão. Porém, quando você percebe que ao alimentar a briga, você está dando mais força a ele, qual é o oposto disso tudo? É você tirar a força do provocador. E como é que você faz? Você simplesmente não reage. Você deixa para o universo, deixa para o Criador. Faz o Ho'oponopono para todas as emoções que surgem. Porque eu sei que se, por exemplo, alguém te chamar de gordo, burro, idiota, careca, barregudo, eu sei que você, porque nós somos criados dessa maneira a reagir, então, logicamente, na hora o sangue sobe. Mas aí é que está. Nós estamos aqui no caminho do autoconhecimento e nós estamos aprendendo que nós temos que mudar a maneira como nós reagimos. E todas as manifestações e o que o universo tem para te dar só vem quando você muda esse mindset que você tem que reagir estupidamente também. Quer dizer, se igualar a mesma estupidez do provocador. Então, por que não tentar, pelo menos tentar de uma maneira mais simples? Simplesmente você tenta, passa o Ho'oponopono, quando você sentir que você está pronto para dar aquela voadora no peito da pessoa, você segura a onda e fala, não, peraí, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. E faz qual é o sentimento, para aquele sentimento que você acabou de ter, de sentir em relação àquela pessoa. Ela deixa de existir e você começa a perceber que você não só estava caindo no jogo dela, alimentando, como também estava regredindo na sua vontade de evoluir. Porque quando você rebate e xinga também, você está se igualando. E aí o que eu digo é o seguinte, quando você reage, quando você se iguala a ele, você, na verdade, além de deixá-lo mais forte, mais ele vai querer te revidar, mais ele vai querer cair em cima de você, e você também vai continuar brigando. Então, provocações, como esse tipo de provocações, elas podem realmente nos afetar emocionalmente. Claro, a gente fica louca, irada, de raiva. Elas disparam sentimentos de raiva, de frustração e até de ódio. Quanto mais nós reagimos, mais prazer o provocador em nós, o provocador sente em nos provocar. Quer dizer, nós estamos fazendo exatamente o jogo do provocador. Então, quando ele te xinga, ele está querendo um motivo para nós brigarmos. Então, quando eu dou esse motivo, eu vou rebater, eu vou jogar em cima toda a minha reação. Quer dizer, ele vai adorar e vai mais um motivo para ele continuar a briga. E as coisas vão ficando pior e pior e pior, né? É absolutamente natural, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados num mundo, numa sociedade, que diz que se nós não podemos levar desaforo para casa, nós temos que revidar, porque senão nós somos bobos ou encarados como idiotas. Então, nós temos que revidar. E não é verdade, porque meu pai, uma época, dizia assim, só aumenta a voz, só grita quem está perdendo a causa. Meu pai era advogado. Então, eu disse, quando a pessoa está furiosa, quando ela está assim, perdendo a briga, ela começa a apelar, não é? Então, a apelação é justamente isso, dar soco na parede, bater na mesa, falar mais alto, xingar, chamar de nomes e assim vai. Porque isso são apelações. A pessoa só faz isso quando ela quer assustar ou quando ela quer diminuir a coragem do outro. Então, ela apela, entende? Porque a pessoa que está querendo conversar ou explicar alguma coisa, ela nunca vai apelar ou passar para a grosseria, digamos assim, né? Então, quem está na grosseria está perdendo a briga. E é muito fácil de identificar isso. É o que mais grita, é o que está se sentindo perdedor. Então, mas vamos lá. A coisa aqui é não reagir à briga. É identificar aquilo que está se apresentando e o sentimento. Porque se tudo o que acontece na nossa vida, se tudo o que acontece está nos mostrando, está acontecendo simplesmente para nos mostrar que algo nós temos que curar, então, aí está a chave. Só que nós resolvemos simplesmente fazer isso, não prestar atenção nas dicas e partir para a briga. Então, quer dizer, quanto mais você discute, mais você está fortalecendo a pessoa que está provocando uma discussão. Então, é isso que ela quer. Ela quer ficar mais forte com briga, com joguinhos de tentar fazer você perder o sossego. Então, é isso. Quanto mais você dá sentido ao outro, mais você está dando empoderamento. E quanto mais você ignorar e entrar naquela de fazer o roponopono para aquele sentimento que a pessoa está te causando, curar em você, você enfraquece o outro. Você ganha a briga por falta de apelação. Então, nós já vimos que quem grita, quem bate na mesa, quem xinga, está simplesmente mostrando que está fraco, porque ele precisa de apelações para intimidar o outro. Então, se você não der este poder à pessoa que está te provocando, ela enfraquece, ela perde o poder e ela vai pensar, ué, para que eu estou brigando aqui? Eu estou brigando sozinho, entendeu? Então, tudo o que acontece na nossa vida, que nós, antigamente, quando nós não tínhamos o conhecimento, quando nós não tínhamos o conhecimento, nós respondíamos à altura, o que nos mostra que depois do autoconhecimento, quando você tenta responder à altura, você simplesmente está se igualando à pessoa que está te provocando, ou seja, você está na dela, você está na mesma frequência baixa. E na frequência baixa, o universo não te dá nada, ele só te dá mais daquilo. Então, o que vai acontecer? Uma briga vai puxar outra, e é isso que acontece. Um te chama de gordo, aí você vai e chama de feio, aí a pessoa se enoja, fica com raiva e ela vai te chamar, ela vai tentar te ofender de uma maneira mais pesada, e você vai se sentir na obrigação de revidar, e vai revidar também. E os dois vão ficar nessa lenga-lenga, nesse mimimi, que nem briguinha de criança, porque é somente para fazer barulho, não é para ganhar nada, não se cresce nesse tipo de... Então, como é que nós podemos reagir de forma diferente? Como é que eu faço, Jane, para reagir de forma diferente quando a pessoa me provoca? Ok, nós vamos aprender a limpar esses sentimentos negativos e reagir de forma consciente e positiva, tá? Uma técnica eficaz para isso é o roponopono. É a melhor maneira de você limpar essas crenças negativas que vão surgindo do que eu tenho que revidar, de que a pessoa está falando mal de mim, e que eu me sinto mal, e eu tenho que fazer ela também se sentir mal. Eu tenho que estar por cima, eu tenho que... Se eu não revidar, eu vou ser bobo... São várias crenças que passam na cabeça da gente, e não é nada disso. Isso são simplesmente memórias. Isso é simplesmente o que você aprendeu quando você estava na escola lá, pequenininho, e o papai ou a mamãe, você, tipo, se chateava com um amiguinho, e o papai e a mamãe falavam, não, você vai ter que revidar, você vai ter que se virar, você vai ter que mostrar força, você vai ter que sair dessa, entende? Então, o que a criança fazia? Ela ia para a escola e ela fazia de volta a mesma coisa com o amiguinho. E aí, acabavam, às vezes, ou se cansando ou ficando pior, entrando mais gente, mais crianças na rodada, até que saia cada um para um lado e o outro, cada um para o lado machucado. Então, é justamente isso. A força vai gerar outra reação de força. O xingamento vai gerar uma outra reação de xingamento, entende? Então, as pessoas acham que isso é o normal. O normal seria você parar, recebeu aquilo, como é que aquilo caiu? Não me senti bem, então, por que eu não me senti bem? Por quê? Se eu não me senti bem, eu tenho aquilo dentro de mim. Se eu tenho aquilo dentro de mim, se eu estou me chateando, olha de novo a lei do espelho, né? A lei do espelho vem todas as horas. Se eu estou, se alguém me apontou o dedo para mim e eu estou me doendo, o problema está em mim, não está no outro. Porque se não estivesse em mim, eu não estaria ligando, eu não estaria tomando a mínima consciência do que aquele sujeito estava falando para mim. Quando eu me dou, quando eu fico pé da cara, e quero revidar, então é porque o problema está dentro de mim. Pode estar no outro também, mas o que é do outro não me interessa. Só me interessa o que está dentro de mim. Então, o que eu vou fazer? Rol o ponopono. Eu tenho que me curar dessas coisas. E olha o bonito da coisa, o sublime. Quando você entende, você já está meio passo da limpeza. Você já andou metade do caminho. Quando você entende que aquilo é só uma provocação, para que você entenda, você esquece a pessoa. É como se a pessoa se apagasse da cena. você entende o que é que te causou aquela história que foi criada. Você começa a sentir o que é que causou. Foi vergonha? Foi raiva? Foi ira? Então, isso está dentro de mim. E o que eu tenho que fazer? Limpar. Vou fazer o roponopono até curar. E é assim. Eu sei que essas coisas pegam a gente, às vezes, desprevenido. E pega, tá? Eu não vou dizer para você que eu consigo lidar totalmente com todas as coisas que acontecem na minha vida e eu comece a lidar de uma maneira tranquila e serena. Nem sempre. Mas eu sinto uma satisfação muito grande em perceber saber que eu descobri mais alguma coisa que eu posso limpar. Que eu descobri mais uma falha da minha evolução. Entende? Que eu posso limpar. E aí a pessoa simplesmente perde o rosto na minha imaginação. A pessoa perde o rosto. Eu já nem quero mais saber o que ela quer ou não. Eu me foco naquilo que eu senti e como eu vou limpar isso. Entende? Então, é somente sobre isso. Como você vai acabar com estas crenças? Como é que você vai limpar mais uma coisa que está te aborrecendo e atrapalhando o seu caminho? O caminho da evolução. Então, é um descobrimento. É uma liberdade que você sente cada vez que você entende. Peraí. Por que eu estou com raiva? A vida só está me mostrando como é que eu tenho mais alguma coisa a limpar. Então, sou grata. Eu consegui entender. Eu vou limpar. É só isso. Então, a gente aprende com este vídeo de hoje. A gente aprende que não revidar desarma o provocador e te traz uma paz mental. Uma paz mental. Quando você não alimenta a provocação, ela perde a força. Além disso, você mantém o controle sobre suas emoções e evita um conflito desnecessário. Entendeu? Você evita um conflito desnecessário. Sabe aquela hora que você fala assim, poxa, falei demais. E acho que eu não precisava tudo isso. Sabe? Quando você vai realmente com os dois pés no peito da pessoa e você acaba simplesmente falando demais ou magoando os outros desnecessariamente. Ou sai magoado porque também a sua resposta gera uma outra resposta que pode sim te magoar e sim te causar outra crença. Uma outra crença limitante e negativa. Então, te prepara para esse tipo de paz sentimental. Na hora que você começa a entender que tudo só acontece na sua vida porque você está nesse caminho da evolução e você tem que aprender. Então, quando eu descubro isso eu começo a perceber que tudo perde a força, o sentido. O que eu tenho que fazer é simplesmente limpar esta emoção. E quando eu fizer isso eu posso ajudar aquela pessoa a diminuir aquela raiva que ela está, diminuir aquela ira que ela está, reconhecer que não adianta provocar, que é perda de tempo porque eu já estou no controle das minhas, da minha mentalidade, eu estou no controle e eu não vou me deixar abater. Então, quer dizer, isso faz com que a pessoa pense, poxa, ela é forte. Nossa, eu vou fazer que nem ela porque, pensa bem, ela não sai do salto. Exatamente, ela não perde a razão e não perde. Ou você quer ver uma coisa, uma outra forma que eu já até falei nos outros vídeos. Quando você te fazem uma provocação, ao invés de você rebater com raiva na hora, você pensa com você ou você pode até falar, peraí, fulano, dá um tempo que eu vou meditar sobre isso e depois a gente conversa. Fala isso, olha que coisa linda, olha que saída assim, maravilhosa, eu vou meditar sobre isso. E você sim vai ficar sozinha e vai meditar sobre isso. E vai fazer o roponopono. Vai fazer o roponopono. E quando você fizer o roponopono, quando você acabar, quando você tiver aquela sensação de que a raiva limpou, de que aquele sentimento ruim foi limpo, sabe o que vai acontecer? Você vai pensar em dar uma resposta para a pessoa ou vai dizer, sabe o que? Nem vale a pena. Por quê? Porque você já limpou. E quando esse sentimento já está limpo, você não tem por que voltar nele, porque ele não tem mais importância, ele não tem mais significado. É exatamente isso. quando você raciocina com a mente clara, com a autoconfiança e você faz o seu roponopono porque você sabe que isso é só uma razão para que você compreenda que tem mais alguma coisa para limpar. Isso é fato. Entende? Mas quando você limpa, o outro fato é que você não tem vontade nem de parar e perder seu tempo conversando sobre aquilo porque você já limpou. E quando você detecta uma coisa assim na sua vida, você também ajuda o outro. Isso é fato também. Então, gente, é simples. É fazer o roponopono e perceber o que a vida pode te trazer de bom. E só aí já é uma grande vantagem porque o roponopono ele está limpando, ele está te dando clareza, ele está te mostrando aonde você tem que limpar. ele está limpando e te mostrando que está tudo bem. Segue em frente, não perde seu tempo com mexaria. Não perca seu tempo em brigas, em aceitando provocações porque tudo isso nada mais é que o universo te mostrando aonde é que você tem que limpar e evoluir. Então, recapitulando, identificar os sentimentos que surgem que surgem durante uma provocação usando o roponopono para limpar esses sentimentos e não reaja impulsivamente. Isso trará muitos benefícios para a sua vida. Você se sentirá mais calma, mais tranquila, mais no controle e menos afetado pelas provocações dos outros. os outros. Eu vejo muita gente procurando fazer até hipnoterapia para diminuir esse medo que os outros pensam de você sobre da reação dos outros com você. Isso tudo nada mais é do que a autoestima baixa do que você não ter certeza de quem você é. E quando você começa a fazer o roponopono isso te dá uma certeza de que você é muito mais forte. É muito mais poderoso do que você pensava que era. Você tem a força sim e o controle. Você pode tomar a rédea de tudo o que acontece na sua vida e reagir de uma maneira positiva para você, para o universo e para a sua meta de prosperidade. Quando você se deixa cair nesses trâmites aí você perde a razão. Você se preocupa com o que não tem a mínima o mínimo valor. Você perde o seu tempo com mesquinharia e você não evolui. E quanto mais você não evolui mais o universo vai te mandar razões para você perceber que você ainda tem que evoluir. Porque ele vai te mandando cada vez mais problemas para que você se sinta humilhado por baixo porque cada vez que você se pega nessa teia de que aceita a provocação dos outros e pega e reage você está simplesmente pedalando sabe como um carro atolado você está se pedalando e não vai para frente você fica sempre no mesmo caminho. Então por que não? Faça o roponopono tente não acredita no que eu estou falando só faça o roponopono porque eu também era super impulsiva e eu me criei aliás eu cresci escutando de que eu tinha que revidar de que eu era uma tonta se eu não revidasse e que se eu não revidasse as pessoas iam me fazer de peteca e não as pessoas iam perder a força de me fazer de peteca porque elas iriam notar que a fraca na história eram elas que estavam perdendo o tempo delas querendo ter algum resultado negativo comigo e não conseguiriam entende? Então eu quero espero que vocês tenham entendido porque isso acontece todos os dias são coisas pequenininhas que acabam virando uma coisa grande na cabeça da gente muita gente vai dormir com raiva de coisinhas pequenas que aconteceram no trabalho no namoro em casa durante o dia elas vão dormir às vezes até reprisando aquilo e reprisando e falando falando pensando em tudo que aconteceu repassando aquilo que aconteceu então o errado isso é errado porque quanto mais você repassa isso quanto mais você pensa no problema mais ele fica grande você está dando foco você está alimentando tudo que você bota foco expande cresce então não dê foco para essas coisas medíocres que acontecem durante o dia para tirar a sua calma você é a pessoa mais importante da sua vida e nada pode te tirar do seu caminho de evolução e do autoconhecimento tá bom? então alô pra você eu amo você e eu espero que esse vídeo ajude alguém beijo tchau 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 tchau